Olá seja bem-vindo ao canal animais pelo mundo vamos falar dos fatos sobre os jumentos e o seu som os jumentos também conhecido como jegues ou asnos são pertencentes das famílias dos cavalos os jumentos têm sua origem cerca de 5 mil anos antes de cristo e sua domesticação está voltada para montaria meio de locomoção no meio rural e para o transporte de cargas